Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 5.66 hoje, 7 de setembro, vamos rever um pouco de nossas viagens lá pelo Chile, sei que vocês estão com vontade e saudade de assistir esses vídeos, então fiz uma mescla de um pouquinho das nossas viagens pelo Chile, para que vocês relembrem um pouco do que nós temos aí no YouTube, para vocês curtirem e aproveitarem, beleza? Vem comigo! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto